Eu sou de Curitiba e eu comecei bem novinha fazendo balé clássico. Eu comecei com 6, 7 anos e era muito apaixonada pelo balé. Eu queria ser bailarina, na verdade. E aí as coisas foram acontecendo, eu tinha uma paixão assim, eu resolvi fazer teatro com 13 anos, porque eu queria que o teatro me ajudasse na interpretação, na dança. Aí eu comecei a fazer teatro na ABB. Meu pai trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, agora ele é aposentado. E aí eu comecei a fazer teatro lá. A primeira peça que a gente fez era baseada naquelas brumas de avalão, sabe? Um best-seller, assim. E aí chamava Pendragon. Aí a gente começou a trabalhar e eu fiquei me apaixonando por aquilo e tal. Mas aí não estava dando... Gente, como eu vou começar a falar, eu vou começar a falar muito, tá? Então vocês interrompam quando vocês quiserem saber outra coisa. Aí a gente foi... Eu comecei a não conseguir mais conciliar o teatro com a dança. E aí parei o teatro. E voltei a fazer dança e tal. Mas aí eu comecei a ver que eu estava sentindo falta daquilo. Alguma coisa ali tinha mexido comigo mesmo. E aí eu voltei a fazer teatro. E comecei a fazer cursos em Curitiba. Vários cursos. De clown, relacionamentos à comédia, outras coisas. Até que eu fiz um teste para uma peça, uma montagem de uma peça profissional em Curitiba. Que era Menomale, do Chuka de Oliveira. Só que era uma montagem paranaense, né? Fiz o teste e passei. E aí eu comecei a trabalhar e recebi. Foi a primeira vez que eu recebia para fazer um trabalho. E eu tinha 16 anos, né? Aí a partir daí eu fui procurar emprego. Porque eu estava precisando ganhar dinheiro para ajudar meus pais. E aí fui lá e pedi emprego nos teatros. Os produtos. Fiquei, ah, produtor tal, produz teatro aqui. Eu vou lá pedir emprego, não sei o que. Fui fazendo isso. Ah, estou precisando trabalhar e tal. E aí nisso começou a acontecer um movimento. Aí no ano seguinte eu fiz três peças. Duas peças infantis. Peter Pan e o Menino Malquinho. E fiz uma peça adulta que era Agora que são Elas. Que era baseada no livro do Leminski. E aí foi assim. As coisas foram acontecendo, né? Até que eu fui para São Paulo. Fazer uma oficina de atores lá. E aí fiquei sabendo que ia ser filmado o Lavoura Arcaica. Eu li o livro, o Lavoura, lá em Curitiba. E aquilo, eu não sei. Parece uma coisa mesmo. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui eu posso fazer. Sou eu isso aqui, sabe? E aí eu fiquei sabendo que ia ter o teste. Dois amigos meus iam fazer o teste. E eu não tinha sido chamada, mas eu fui junto com eles. E daí eu conheci o Luiz Fernando, que estava junto com a Raquel. Lá a gente foi no Teatro Brincante, isso lá em São Paulo. E aí eu falei assim, eu também peguei ônibus, fui para lá, estava sem dinheiro, sabe? E chovendo, não sei o quê. Coisa assim. Daí, dez dias depois, eu estava morando em uma pensão lá em São Paulo. E eles me ligaram dizendo que eu tinha passado no filme, né? Daí a Rafa foi escolhida para fazer o filme. Eu falei, gente, bom... Pensei, tomara que seja para a Ana, tomara que seja para a Ana, que podia ser para um dos papéis das irmãs, né? Daí ele falou, a gente quer que você faça a Ana. Quando ele falou isso, saí pulando, né? Pela rua. Bom, mas é isso, gente. Começou assim, que vocês querem saber? Esse foi o começo. Alguém tem alguma pergunta aí? Como que vai fazer o filme? Esse filme foi muito legal. Eu tinha feito os maias, né? Na TV. E aí, eu fiz testes para o Desmundo e tal. Aí, depois de várias... Eu fiz alguns testes, o diretor me descendia. Estava uma coisa super complicada lá. Daí, resolveram me chamar para fazer o filme. Aí, foi muito bom fazer, assim. Foi muito forte. E eu trabalhei com a Fátima Toledo, né? Que é aquela preparadora de elenco. Que teve que ter feito vários filmes, vocês sabem. Ela faz um trabalho interessante, que dá muito resultado e que causa muito sofrimento nos adultos. Então, passei dessa fase e daí fui fazer o filme, né? Aí, foi maravilhoso fazer o filme, porque tinha o Osmar Trato, que é um super parceiro. Um cara maravilhoso, generoso pra caramba, sabe? Ele ficou junto comigo o tempo todo, assim, numa relação de parceria mesmo, muito legal. Aí, tinha o Paco também, que é um ótimo ator, um cara super legal. E aí, trabalhei a prosódia lá, o jeito de falar, né? Com o Elder, de uma maneira muito simples. A gente foi chegando num jeito, assim. Foi muito bom. Muito legal fazer. Onde foi gravado? Foi o Batula. Tá muito alto, gente? Estou falando muito alto? Não, 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 não. Tá alto. A gente, durante a oficina, a gente preparou as histórias e tal. E tem a questão de, que a gente falou, muito pouco, porque não deu pra trabalhar, a questão da interpretação do ator, né? De como se preparar pra buscar a emoção. Eu sempre falava assim, pessoal, tem que ter emoção, porque sem emoção não adianta ter uma história boa, porque a ideia, né? É tão difícil construir uma história, falar uma história, e no audiovisual é um pouco mais difícil ainda, porque a gente tem que buscar emoção dentro da gente. E aí, através dessa emoção, que a gente consegue emocionar os outros também, né? A gente falou um pouco sobre isso também, da construção do personagem, de como que a gente viu três filmes, né? Trechos de três filmes seus, e a interpretação completamente diferente, né? Assim, de profundidade mesmo da emoção. Se pudesse falar um pouquinho sobre essa preparação. Até a questão da Fátima Toledo, que ela falou aqui, eu acho que, não sei se aqui todo mundo conhece, Fátima Toledo, ela é uma preparadora de elenco. Ela passa dois meses com os atores, três meses, sei lá, antes do filme, trabalhando com os atores. Não só, às vezes, nem tem o texto. Ela vai trabalhar só a questão da interpretação. É um trabalho de catarse, onde o ator fica imerso naquele universo, para que, na hora que a câmera vai rodar, o ator já tenha toda uma bagagem ali para a interpretação. Eu acho que isso que eu podia falar também, porque eu acho que eles não sabem muito bem quem é. Bom, eu acho que cada processo de trabalho, você chega no personagem de um jeito, né? Não tem nada fixo. Eu não posso dizer para vocês, assim, ah, primeiro eu vejo um filme que me lembra aquilo, ou primeiro eu leio um texto, ou primeiro eu converso com alguém. Não sei. As coisas, elas acontecem. O personagem, ele surge de muitas coisas, eu acho, para mim, pelo menos. É, às vezes, você está conversando com alguém, em um bar, e vê uma pessoa que você acha que é parecida com aquele personagem que você está fazendo. Olha aquela pessoa ali. Olha o jeito que ela anda, sabe? Olha o jeito que ela se veste. Ultimamente, eu tenho visto muito jeito que as mulheres se vestem. E eu fico observando, assim, tentando me inspirar também, para mudar o meu jeito. Estou falando da minha vida um pouco também, né? Mas é... Você vai observando as pessoas e vai... Eu acho que... E aí, outros... Você lê coisas, você lembra de uma coisa que você leu há muito tempo. Você fala, ah, isso aqui tem a ver com esse personagem. Ou você vê um filme, ou você vê uma coisa na televisão. São tantas coisas que interferem, assim, nesse caminho até o personagem. Inclusive, as coisas que você não sabe. Coisas de você mesmo, da sua vida. Olha, isso aqui tem a ver comigo, naquele momento que eu vivi.